Castelo Branco Feliz noutra terra Ai, mirando os timos da serra Eu nasci na beira, sou mulher pequena Sou como o granito, bem rija e morena Eu nasci na beira, sou mulher pequena Sou como o granito, bem rija e morena Meu bem, quem me dera nos altos montes Andar ao sol todo o dia Ai, andar ao sol todo o dia Beber água fresca, ai lá pelas fontes Cantar o fogo todo o dia Ai, andar ao sol todo o dia Coração da serra, não é má cidade Só na sua terra se senta a vontade Coração da serra, não é má cidade Só na sua terra se senta a vontade Coração da serra, não é má cidade Só na sua terra se senta a vontade Senhora, senhora do Amortal Senhora do Amortal Senhora, oh minha linda maiana Tirai costas, tirai costas Tirai costas, tirai costas A castela, tirai costas A castela, não serás que a castela Senhora do Amortal Senhora, oh minha linda maiana Senhora do Amortal Senhora, oh minha linda maiana Já vai gostar, será a porta da vantagem Senhora, oh minha linda maiana Senhora, oh minha linda maiana Senhora do Amortal Senhor, oh minha elinda maiana A CIDADE NO BRASIL 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 Quando vai para o lagar, quando vai para o lagar Quando vai para o lagar, quando vai para o lagar